Fala família, tudo bom? Uma pergunta que muitas pessoas me fazem recentemente E muitos se perguntam também Eu tenho a resposta, mas essa resposta, claro Como eu gosto sempre de deixar claro, é a minha opinião E vocês vão deixar também a opinião de vocês aqui nos comentários E aí peço a participação de todos E gostaria de deixar claro aqui no início do vídeo Essa é a minha opinião Respeite a minha opinião Deixando a sua, o espaço está aberto É o seguinte pessoal A CB500X 2019 E até o momento a gente está no dia 16 de janeiro De 2020 E até o presente momento A CB500X 2020 ainda não está lá no site à venda Temos a 2019 Por 27 mil o preço sugerido Sem contar o ágil Que é aplicado em todas as concessionárias E também sem contar o frete Essa motocicleta, a CB500X Está chegando nas concessionárias a Quase 30 mil reais Em algumas 30 mil reais Absurdos 30 mil reais E aí você coloca o valor Sai mais de 30 mil Algumas concessionárias, tá Com o valor do frete Chega a mais de 30 mil reais 30 mil e alguma coisa Porque o frete fica em torno de mil reais 31 mil Dependendo da localidade Então pessoal CB500X não está barato E isso a gente está falando de versão 2019 Quando a gente vai para a NC750X O valor sugerido da modelo 2019-2020 No site É de 33 mil Aí alguma fraçãozinha Mas vamos falar de 33 mil Também sem contar o ágil E sem contar o frete Fazendo aí O bolo doido Fazendo toda essa conta aí Vai para quase 37 mil reais E aí agora vamos falar da ficha técnica Da CB500X 50,4 cavalos 4,5 kg de torque Câmbio de 6 marchas 180 kg Aí eu não vou me recordar agora A capacidade do tanque Mas é uma moto Muito boa Para todo o propósito Seja você Usar na cidade Pegar um terreno Mais acidentado Mas não off-road E você pegar a rodovia Tudo isso com Um equilíbrio aí De economia E performance A performance que eu falo É você ter aí Uma moto muito equilibrada Para você poder pegar a rodovia Fazer ultrapassagens Também viajar com garupa Com uma certa Um certo conforto Eu sei que muitos Reclamam aí do banco Mas é uma moto Que eu recomendo bastante Pelo custo-benefício Hoje Sem dúvida Um dos melhores Custos-benefício Do Brasil Aí quando a gente fala De motocicleta Motor confiável Esse motor Esse motor da família 500 Motor bicilíndrico Em linha Uma moto que aí Tem uma gama Gigantesca De acessórios Põe nele ok Ainda não tem A evolução aí De algumas coisas Que a 2020 já vem E uma moto Que é full LED Full LED não Eles vendem como full LED Mas não é Os piscas Ainda não são em LED Mas é uma moto Que tem já Farol em LED Lanterna traseira em LED E eu fiz Esse test ride aqui E review Que vocês podem ver Nessa playlist Uma moto maravilhosa Que eu fiquei Maravilhado Com a qualidade Desse motor Um motor que responde Muito bem E uma moto Em excelência Quando a gente vai Para a NC750X A gente vê a seguinte Ficha técnica Eu vou fazer uma ficha técnica Também bem superficial 54 cavalos E meio 54 cavalos e meio 6,9 kg de torque 210 kg Câmbio de 6 marchas Também não vou me recordar Agora a capacidade do tanque Quem quiser colocar As fichas técnicas Aí nos comentários Eu agradeço Com o preço sugerido De 33 mil E aí Como eu falei Lá no início do vídeo No final das contas Quase 37 mil A diferença é de 3 mil Para por exemplo Uma V-Strom E aí Muita gente deixa De comprar a NC750X Porque prefere Botar mais 3 mil reais E levar uma V-Strom Que é uma moto Muito superior Tem controle de tração Enfim É só vocês assistirem Os meus vídeos De V-Strom Que vocês vão ver aí Eu acho que eu fiz algum vídeo Falando aí De V-Strom E aí galera Quando a gente fala Da comparação Dessas duas Eu vou primeiro Fazer um comparativo Da 2019 Com a NC750X 2020 Não houve mudanças Não houve mudanças Na NC750X O que me deixou Muito triste Que eu esperava Uma moto aí Com pelo menos Um controle de tração Não teve isso Eles não trouxeram Mudaram o grafismo E é isso aí Joia Joia Porque eu estou dizendo A Honda aí Valeu É isso aí A Honda pagou Para a gente Então nessa comparação Quando a gente faz Entre NC750X Ah E só um detalhe Que eu acabei não falando Eu falei da CB500X Mas não falei da NC750X A moto que eu já fiz Alguns vídeos Eu vou ver se eu coloco Aí no card Passei uma semana Com a NC750X Fiquei maravilhado A moto que tem Muito torque A moto que tem Uma economia absurda A moto para uso urbano Muito boa Dá para viajar Esquece essa questão Da cavalaria ser baixa Porque é mesmo 54 cavalos e meio É uma moto muito fraquinha Para o peso E para a proposta dela Mas galera Para uso urbano Ela é maravilhosa Muito econômica E é uma moto Que você Dá para rodar no trânsito Ela é pesada Mas dá para rodar No trânsito sim E você tem muita economia Mesmo ela sendo Uma moto pesada E grandona E aí voltando Quando a gente faz O comparativo Eu vou fazer Esses dois comparativos CB500X 2019 Com a NC750X Qual das duas Vale a pena Para ser bem objetivo Com vocês Vai de NC750X Quando a gente Compara com a CB500X 2019 A NC750X Ela é mais interessante Para uso urbano Por quê? E também para viagens Esporádicas Porque ela é mais econômica Comigo Em uma semana A NC750X Fez 26 km por litro E olha que Se eu tivesse ficado Mais tempo com ela Eu tenho certeza Que eu alcançaria Quase 28 Então é uma moto Pesada 210 kg É uma moto grandona Mesmo assim Ela fez Uma excelente média De consumo É uma moto Que é muito econômica A proposta dela É essa mesmo Então E aí quando você Vê a questão Da manutenção O preço de manutenção De uma CB500X Para uma NC750 A diferença É muito pequena Claro Que o valor De aquisição Você vai ter que Investir um pouco Mais Para você Ter uma moto Mas só que você Acaba Tendo uma economia De combustível Muito maior E é verdade galera Enquanto Uma CB500X Aí vai fazer E aí você Tem uma potência Menor também Vamos ver A questão Do peso Potência A CB500X Vai fazer A mesma média De uma NC750X Você vai ter Uma moto Mais confortável Para você Poder rodar Uma moto Mais robusta A moto Aí eu estou falando De uma NC750X Você vai ter Um painel Mais completo É completasso O painel dela Uma moto Que você vai viajar Com mais conforto Com mais segurança Ela é mais confortável Para viajar Você tem aquele Porta treco Na frente Eles chamam de Porta capacete Mas aquilo ali Não dá um capacete É só dá um capacete Aberto Mas é uma moto Na minha opinião Vale mais a pena Você investir um pouco mais Em relação a A CB500X 2019 Você investe um pouco mais Você vai ter aí Uma moto aí No mesmo Vai consumir o mesmo Eu não vou dizer Que é mais econômica Vai ter o mesmo consumo E vai ter mais potência Você vai ter mais torque Também E para uso urbano O que vale mais É torque E dá para fazer Viagem boa também Com a NC750X Agora Quando a gente faz Um comparativo Com a CB500X 2020 Essa nova Que vem aí Aí As coisas mudam E mudam bastante A CB500X nova Ela vem com Aro 19 na frente Ela vem com Um painel Igual Ao da NC750X Aí eu falo Igual em relação Ao que é mostrado As funções Do painel São iguais São Não vou dizer Equivalente É igual mesmo E você vai ter Uma moto Que consome O mesmo Só que Com design Diferente Outra coisa A NC750X É full LED E aí você vai ter Ah Não sei se os piscas Então não vou chamar De full LED Mas pelo menos O farol Dianteiro E a lanterna traseira São em LED Mas você vai ter Uma moto aí Equivalente Muito equivalente Claro que não vai ter O mesmo torque Mas você vai ter Mais conforto Aí eu estou falando De CB500X Vale mais a pena Pegar a CB500X 2020 Do que uma NC750 Por isso que a Honda Vai ter que ficar Bem esperta Mas bem esperta mesmo E eu quase que erro Que o caminho Eu fiz cagada Esqueci o meu caminho De casa Estou doido E aí a Honda Vai ter que ficar Bem esperta Pode ir irmão Estou errado aqui A Honda vai ter que ficar Bem esperta Porque senão A CB500X Vai canibalizar A NC750X E pode ter certeza Que vai Existem rumores Que a Honda Vai trazer A NC750X Já com controle De tração Em 2020 Para 2021 Tomara que isso Seja verdade Eu não entendo Por que a Honda Não apresentou isso No Salão Duas Rodas Mas vamos ver Vamos torcer Porque se a Honda Não fizer isso Com certeza as pessoas Não vão mais comprar A NC750X Vão ver a CB500X Como mais interessante E é o que eu estou dizendo aqui Se você está em dúvida Entre as duas Vai de CB500X 2020 Mas Entre a CB500X 2019 E a NC750X A NC750X É mais interessante Mas aí vem Uma outra questão A CB500X 2019 Vai ter Saldão Vai ter Queima de estoque Em 2020 A Honda Vai se livrar De todo o estoque Da CB500X 2019 Então eles vão vender aí Vai ter promoção Viu pessoal Pode esperar um pouquinho mais Quem quiser comprar 2019 Espera mais um pouquinho Que vai ter promoção boa A Honda não vai Não vai querer morrer Com esse estoque aí Então se eles estão pedindo 27 vai cair pra 25 Pode esperar aí Que vocês vão ver Bom Esse vídeo parece um pouco confuso Mas é isso mesmo Tá É a estratégia Que vocês tem que ter Na hora de compra Se vocês quiserem comprar Tá em dúvida Entre uma CB500X 2019 E uma NC750X Em relação a potência Conforto Economia Eu acho que o custo-benefício Melhor É da NC750X Comparado a CB500X 2019 Mas se vocês querem esperar Um pouco mais E aí fica na dúvida Pô CB500X 2020 Ou a NC750X 2020 Claro que é A CB500X 2020 A moto bem mais interessante Ela vai vir aí Quase no preço De uma NC750X Tá Ela vai bater aí Os seus Quase 32 mil reais Já chegando na concessionária Já colocando ágil Já colocando o valor do frete Vai chegar Bem salgada Pessoal Quase 31 mil reais Se não for quase 32 Mas mesmo assim Eu vou de CB500X A NC750X Vai cair bastante As vendas A venda vai cair Bastante em 2020 Podem escrever Isso que eu estou dizendo Se a Honda Não colocar logo Controle de tração Vai vender Menos Vai cair a venda É uma moto excelente? É Mas em comparação A nova CB500X A 2020 A NC750X Não vale a pena Tá bom? Mas coloco aqui O comentário de vocês Quero saber O que vocês pensam O que vocês acham E aí a gente não está falando De outras motos A gente está falando Só dessas duas Mas claro Gostaria de relembrá-los A CB500X 2019 Vai ter promoção Esse ano A Honda quer se livrar Dessas motos Tá bom? Um beijo para vocês E até amanhã Não esquece de dar o joinha Ajuda bastante aqui o canal Deixa aqui seus comentários E participe das rifas Do canal também Já chegamos a 50% Da meta alcançada Da rifa Da Betsy Da Mirage 250 Faltam só 50% Já caminhamos aí Metade da rifa Vamos batalhar Para a gente conseguir Terminar o quanto antes Esses outros 50% Beijão pessoal Até amanhã Às 7 horas da manhã E às 17 horas Beijão Valeu